Os pastores das igrejas, considerados homens de Deus, geralmente são alvos de críticas por estarem expostos em situações um tanto incomum. Quando vemos um pastor como esse no púlpito, muitos enxergam a unção pura de Deus sobre ele. Já para outros, tudo trata-se de emoção da carne pura. Seja com unção ou emoção, na internet muitos deles já se consagraram, como o pastor da línguas estranhas O pastor Karate São inúmeras as bizarrices que esses pastores aprontam que até Jesus está decepcionado e se preparem que coisas ainda piores hão de acontecer. Quem nunca na vida cometeu aquele erro em que soltou uma palavra indevida, o famigerado palavrão? O problema é quando você está em uma situação que não é tão propiciais para tal situação. Como em cima de um púlpito, por exemplo. Eu meio religioso não vê isso com bons olhos. Então, descarregue a sua indignação e quebra tudo aí. E vem com a gente conhecer cinco pastores bocas sujas que esqueceram que estavam no altar e xingaram palavrões, causando estranheza aos evangélicos. Antes de tudo, é melhor tirar as crianças de perto, que a coisa já vai começar pesada. O que vamos mostrar agora é um pastor que viralizou na web e tem dado muito o que falar. Esse pastor, que já tem um histórico marcante por ser intolerante, aparece no púlpito fazendo sua pregação muito alterada. E além de soltar os palavrões, esse camarada ainda parte para um outro lado. Isso porque, na verdade, ele falava mal dos judeus. Vamos ver. Filhos da púlpita, babaca. Vocês são massacrados no mundo e nas nações porque vocês são dignos disso. Vocês merecem isso. São filhos da púlpita, raça de babacas, ladrões, canários. Vocês são donos dos prostíbulos. Vocês são donos dos maiores puteiros onde os homossexuais desfilam. Vocês são umas merda de maçons, canalhas. Vem me pegar a rua Mariano Procópio, número 37. Vem cá. Você ouviu o que esse homem que se diz pastor disse em um local considerado sagrado? Realmente, ele perdeu totalmente a linha ao ofender os judeus com esses xingamentos. Cabe esse comportamento de um que se diz homem de Deus ofender assim as pessoas? Bom, lógico que depois dessas falas infeliz, ele arrumou um problema gigantesco com a justiça. Ele se mostrou ser um nazi por falar mal de judeus, se é que vocês me entendem. E o nosso objetivo é não nos calar. E faça você também sua parte, que é compartilhar com todos os seus amigos e familiares para que todos possam ficar em alertas com esse tipo de pessoa. E afastarmos desse tipo de gente. Já está bem evidente até agora que pastores falam palavrões, certo? Mas e quando o pastor não fala, mas convida para palestrar em sua igreja pessoa que fala? Daí está de brincadeira, né meu irmão? Pois é, isso aconteceu. Nessa igreja de Americana em São Paulo, o convidado da noite era Pablo Marçal, que já é frequentemente figura carimbada em várias igrejas, na qual ministra palestra sobre liderança e vida financeira. Quando o cujo coach acabou se equivocando ao ensinar sobre como lidar com os críticos e resolveu dizer o que um cristão deve fazer ao ser criticado. Vamos ver. Agora um monte de gente vai te criticar em nome de Jesus. Manda esse povo se fuder. Entende? Vai cuidar da sua vida. Para o palestrante, o cristão quando é criticado tem que, em nome de Jesus, mandar esse povo se fuder. E parece que os crentes gostaram do ensinamento, se percebe pela reação deles rindo, achando muito engraçado as falas do Pablo. E a pergunta é, será que o Pablo Marçal esqueceu que estava dentro de uma igreja? Ou por ser cada vez mais requisitado pelas igrejas, ele tem se sentido bem mais à vontade para falar o que pensa, sem medir o local onde está? Como era de se esperar, o vídeo viralizou no Brasil inteiro e não tem agradado muito os evangélicos, que consideraram uma falta de respeito para com a igreja e com o altar, onde Pablo ministrava. O pastor Mirko Levaque, líder da igreja, não se pronunciou sobre o acontecimento. E muito menos Pablo Marçal pediu desculpas aos evangélicos. Pablo Marçal se declara cristão. Quem vê ele assim, bem trajado, ensinando, pensa que se trata de um pastor. E na internet, ele é confundido como pastor. ...na internet, que começou a chamar algumas pessoas de pastores da internet. Aí um dia me perguntaram, você é um pastor da internet? E eu vou falar só uma vez. Pastor é sua avó. Pastor é seu pai. Ai, filho frouxo. Eu sou o papa. Você me respeita. Pastor é uma profissão. Eu sou o papa do digital. Você me respeita. Conforme ouvimos, essa informação é falsa. Ele não é pastor, e sim palestrante financeiro. E naturalmente, ele usa de palavrão em suas palestras. Você que está na cadeia, até hoje, em algum tipo de cadeia, você está comendo ração. Vem para a liberdade. Eu posso te ajudar, caralho. E é esse tipo de pessoa que as igrejas convidam para ensinar os irmãos sobre finanças? Para de se preocupar com as coisas desse século. Para de ser um religioso de merda. Para de ser essa pessoa idiota. É, de fato, o mundo realmente está perdido. Mas você sabia que para você realmente não ser um boca suja, você precisa dar um like aqui nesse vídeo aqui? Meu brother, se você gosta do fatos e verdades, se você quer apoiar de alguma forma, deixa o seu like aqui. É muito importante para a gente poder continuar nessa caminhada, certo? Tamo junto! Um vídeo bizarro de um pastor viralizou nas redes sociais, deixando os evangélicos atônitos. Embora não seja possível identificar pelas imagens quem é o religioso, uma coisa é certa. Trata-se de um homem extremamente machista e preconceituoso. Isso porque no sermão, ele aborda o tema da homossexualidade. Mas usa uma linguagem inapropriada para justificar que Deus criou apenas homem e mulher. Vamos ver. Escuta o que eu vou dizer aqui para essa igreja. Se tiver riado meu ouvido, Deus peça-me para você que queima rosca. Porque o Senhor manda eu falar com essa igreja aqui. Levanta a mão de Deus. Escuta. Dá uma cruzada. Escuta. Deus te fez macho e fez mulher. Cadê os machos aqui, as mulheres? Levanta a mão de Deus. Numa cruzada de evangelização, diante de uma multidão de pessoas, o pastor manda a frase. Deus pêsame para você que queima rosca. Meus pêsames para você que queima rosca. Prestou atenção nas falas do pastor? Queimar a rosca é uma gíria pejorativa para as práticas de sexo anal passivamente. E ela geralmente é usada em discursos onde o alvo é homoafetivo. No caso do pastor, ele falou diretamente aos homossexuais. Escuta o que eu vou dizer aqui para essa igreja. Se tiver viado o meu ouvido, Deus pêsame para você que queima rosca. Mas sabemos que falar palavra de baixo calão ou popular palavrão, falar gírias, palavras chulas, ofensivas, obscena e imoral, jamais devem fazer parte do vocabulário de um pastor. Deve ser por isso que as falas desse religioso foi compartilhado na web e tem chocado os fiéis e dividido as opiniões. Para alguns internautas, o pastor foi extremamente machista e sua linguagem caracteriza discurso de ódio. Para outros, ele está certo, mas não se expressou como deveria e para piorar bem no púlpito. Os adébitos do cristianismo difundem com todo vigor as suas crenças, utilizando todos os meios de comunicação para isso. E não é de hoje que os protestantes é o que mais cresce no Brasil, graças a vários canais de TV que fazem transmissões de cultos e eventos. E com o avanço da internet, muitos pastores outrora desconhecido têm seu momento de fama por terem seus vídeos compartilhados na web. E quanto mais registros eles fazem, mais é a chance da gente ter o que vamos mostrar agora. Então, confere aí o pastor que misturou língua estranha com gíria estranha. No deitar, no levantar, ele está com você. Onde você andar, ele sempre está do teu lado. É como diz aquele ditado, não há nada ruim que não possa piorar. O pastor mandou uma língua estranha finalizando com um palavrão. Será que Deus e os anjos gostaram dessa nova palavra? E você está pensando que é só pastor, padre, que fala palavrões? Você está enganado, meu brother. Músicos da igreja também falam. Se liga só nessa doideira que aconteceu bem na hora do louvor. Sabemos que na hora do show, é muito comum os músicos e bandas serem monitorados através de fones. E nas igrejas, esse monitoramento também acontece com muita frequência. Nessa igreja, esse músico resolveu pôr pra fora a sua indignação. E não dá pra acreditar o que ele falou na comunicação na hora que o irmão começou a cantar. Vamos ver. Pela fé que uma vez me foi dada pra seguir o Cordeiro de Deus. Pela graça... Deus do céu, não dá pra afirmar se isso é real ou não. Mas que deixa a dúvida se é uma banda cristã mesmo, isso deixa. Pela graça... Observe que até o Batera ficou surpreso pela fala do jovem e ri. É muito comum sempre louvarmos e agradecermos a Deus todos os dias. Pois Deus está disposto a perdoar-nos e te dar uma nova chance. Há muitas pessoas que às vezes fala demais e acaba se arrependendo. Isso não é diferente entre eu e você. Por isso precisamos de Deus para nos ajudar a viver em santidade. Purificando nosso coração para não mais desagradar a Ele. Afinal, somos pobres e pecadores. Então, vamos começar hoje mesmo a colocar isso em prática. Buscando a santidade diante de Deus. Se percebermos que o nosso coração está cheio de pensamentos e desejos ruins, paramos tudo o que estamos fazendo e oramos a Deus. Pedindo que Ele nos ajude a afastar esse mal. É que seguimos o que o apóstolo Paulo ensinou. Irmão, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Sabemos que uma das coisas mais difíceis do ser humano é controlar a própria língua. Mas, com a ajuda de Deus, podemos limpar o nosso coração e enchê-lo de pensamentos puros. E usamos nossos lábios para agradar a Deus e abençoar as outras pessoas com as nossas palavras. Agradeço. Agradeço. Legenda por Sônia Ruberti